Fala galera, Fernão Batistoni falando novamente, queria falar hoje sobre raciocínio motivado. Vi essa questão recentemente e eu achei bem interessante que dá pra vincular muito no nosso negócio. O que é raciocínio motivado? É aquela coisa que a gente tende a seguir muito mais as nossas crenças e os nossos preconceitos do que a realidade. Do que os fatos, do que os dados estatísticos que provam por A mais B, que o caminho A tá certo e você não. Não, minha crença é outra, meu preconceito é outro em determinada atividade e eu vou seguir pelo caminho B. Você até pode falar do caminho A e provar que tá tudo certo e tal, mas eu quero seguir pelo caminho B. Isso se chama raciocínio motivado. Por mais que a realidade seja outra, dentro da sua cabeça você quer seguir um outro caminho. Isso eu vejo no nosso negócio. Quando a gente fala de marketing de rede, marketing multinível, network marketing, marketing de relacionamento, as pessoas por uma crença que elas já construíram e alguns preconceitos que elas já criaram, elas falam, tá, tudo bem, legal, mas isso e aquilo outro, né? Então elas tentam falar com propriedade, elas tentam falar de algo sem propriedade, na verdade. Então esse raciocínio motivado a gente vai deparar demais no nosso mundo dos negócios. Qualquer empreendedor e no marketing de rede não é diferente também não. Então a gente vai deparar demais, a gente vai tentar explicar, vai tentar falar e por uma crença que a pessoa já construiu, ela vai falar, não, não é isso aí, não é pra mim. Então o que é o raciocínio motivado? Em poucas palavras, é quando você tenta fugir da verdade. Tentou fugir da verdade, você tá seguindo o raciocínio motivado e não o que é o certo, com fundamento, com realidade. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Forte abraço, fica com Deus. Opa! Nossa Senhora, que buraco nessa cidade aqui. Fica com Deus, nos vemos aí no próximo vídeo. Abraço! Fica com Deus, nos vemos aí.